Lembra quando você tinha 7 anos de idade e estava no supermercado com a sua mãe e pediu a ela Mamãe, compra esse doce? Pois essa foi uma pergunta de fechamento de vendas que você fez quando era criança Então a sua mãe respondeu não E você, já sendo um vendedor muito hábil, ignorou o não dela e pediu novamente Por favor mamãe, compra esse doce? Pronto, bastou para sua mãe se irritar, pois estava cheio de problemas e preocupações pensando nas compras que tinha que fazer E já lhe mandou um outro não Então o pensamento que lhe veio em mente foi Maravilha, agora o segundo não já foi conquistado E insistiu novamente só para receber o terceiro não E aí então você fez a pergunta poderosa para identificar uma objeção E a pergunta foi Mamãe, por que eu não posso ganhar esse doce? E ela respondeu Porque a hora da janta está chegando e você vai ficar sem fome Bingo! Agora você já sabe a real objeção e o motivo por trás do não Então você responde a sua mãe Mamãe, eu prometo que eu só como o doce depois da janta Aí sua mãe coça a cabeça e emite a última negativa dela Mas dessa vez um pouco mais fraca Hum, não sei se isso vai dar certo, diz ela Ah, compro doce sim mamãe, eu prometo que não como antes da janta Vai dar certo sim Tá bem, pronto, você fechou uma venda com 7 anos de idade E tudo que teve que enfrentar foram 4 nãos Segundo o autor do livro de hoje, Jeffrey Giromer Em algum momento entre as suas fraldas e a impressão do seu cartão de visitas Você esqueceu como um vendedor precisa ser tenaz para conquistar um sim Mas não se preocupe, pois o livro de hoje é a Bíblia de Vendas O livro A Bíblia de Vendas foi publicado em 1994 O autor é Jeffrey Giromer Empresário e uma autoridade global quando o assunto é vendas Para você ter ideia, seus livros já venderam mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo Com uma nova versão, revisada e atualizada Este best-seller tem ajudado centenas de milhares de pessoas A enfrentar e resolver os desafios de vendas em seus negócios Conseguir o sim, fechar o negócio, realizar a venda É um objetivo específico e tangível Mas o processo até chegar lá não é nada tangível e às vezes confuso Muito já se estudou sobre psicologia humana E todos os fatores que levam ao fechamento de uma venda Mas ainda assim as pessoas mudam os seus hábitos E a forma como elas compram e o que elas pensam sobre os vendedores Por isso, vendas é uma disciplina dinâmica que precisa ser aperfeiçoada E aprendida diariamente E o fator que mais influencia no sucesso Não é o produto vendido e nem o mercado Mas sim a mentalidade do vendedor E a forma como ele aborda todo o processo Vender não é apenas representar uma marca e sair com ela de porta em porta visitando potenciais clientes É ter alguns minutos preciosos para causar uma impressão poderosa, profissional É saber quais informações são importantes de se obter com os resultados de seus questionamentos É decisão inteligente Para vender é preciso ligar seu cérebro na tomada para propagar a força e energia que você precisa E transformar sua corrente elétrica em moeda Venda é um tipo de ciência das coisas práticas Que envolve todos os seus cinco sentidos E se aperfeiçoa a cada dia É estabelecer vínculos Amizade Você deve construir a sua própria abordagem para se tornar um vendedor de sucesso E assim como a Bíblia original Essa aqui também tem 10,5 mandamentos Que irão lhe ajudar a montar a sua própria abordagem e se tornar um vendedor de sucesso Mandamento 1 Pense A venda está na sua mente Se você duvidar por sequer um milésimo de segundo que a venda vai acontecer O seu corpo vai passar a mensagem para o seu cliente E a autoprofecia vai se concretizar 2. Acredite Exponda essas quatro perguntas Primeira pergunta Por que eu acredito na minha empresa? Segunda pergunta Por que eu acredito no meu produto ou serviço? Terceira pergunta Por que eu acredito em mim mesmo como vendedor? Quarta pergunta Por que eu acredito que a vida do meu cliente vai melhorar assim que ele comprar de mim? Mandamento 3 Engaje Inicie a venda estabelecendo o rapport e conectando com o seu cliente Do contrário, não comece a venda Mandamento 4 Descoberta As pessoas compram pelas razões delas, não pelas suas Mandamento 5 Pergunte Faça a pergunta errada e você vai ter a resposta errada Mandamento 6 Observe Sua técnica para observar deve ser tão boa quanto a sua técnica para vender e escutar Mandamento 7 Ouse Tenha coragem de arriscar Mandamento 8 Assuma responsabilidade Saiba de quem é a culpa quando a venda não acontece Já está desconfiado, né? Isso mesmo A culpa é sua Mandamento 9 Mandamento 9 Conquiste Venda para ganhar relacionamentos, não comissões Mandamento 10 Prove Um depoimento ou testemunho vale mais do que 100 argumentos de venda E finalmente Mandamento 10 10,5 Torne-se Pratique incessantemente e melhore a cada dia Nenhum vendedor atingiu o sucesso em apenas um dia Esses são os princípios do autor e seguindo eles você vai conseguir montar o seu próprio estilo Vamos ver o primeiro deles Pense A forma como você se apresenta diante do seu cliente vai determinar o tom para o possível resultado da venda A realidade é que nenhum vendedor do planeta fecha todas as vendas Mas isso não significa que você deva se apresentar para algumas delas sem a absoluta convicção de que vai fechar aquela venda Porque o seu cliente precisa do seu produto ou serviço e a sua empresa vai entregar mais valor para ele Não necessariamente o mais barato, mas sim o que entrega mais valor A palavra pense desse autor aqui é a mesma palavra que Napoleon Hill usou em pense e enriqueça Aqui é pense e venda E por que isso é tão importante? Porque no calor da ação, no dia a dia das pessoas reais, o maior obstáculo dos vendedores não é realizar treinamentos, ler livros ou escutar podcasts E sim acreditar que a venda vai ser possível Em 25 anos treinando vendedores, eu nunca escutei sequer um deles dizendo Abre aspas Jeffrey, eu perdi a venda e dessa vez foi minha culpa O autor diz que os vendedores cometem um erro fatal de copar outras coisas ou circunstâncias por terem perdido a venda E isso os coloca em uma zona de conforto onde não sentem sequer a necessidade de se aperfeiçoarem Agora vamos ver alguns fatores que podem fazer você perder uma venda e que você pode aperfeiçoar se dedicar algum tempo para entendê-los 1. Não fale de você mesmo antes de perguntar Faça perguntas que revelam a dor do seu cliente Pergunte coisas que a sua concorrência nunca perguntaria 2. Nunca comprometa-se verbalmente com o seu cliente Ao invés disso, repita todos os comprometimentos em termos e envie mensagens, e-mails ou contratos com o que foi acordado 3. Nunca ofenda ou deprecie agressivamente os seus competidores Isso não pega bem e o seu cliente vai perceber 4. Não faça o follow-up para confirmar se o cliente recebeu o seu e-mail ou se ele tem alguma dúvida Isso é coisa de vendedor mala Já pensou em fazer um follow-up com alguma ideia interessante para ajudar o seu cliente em algo? 5. Nunca pergunte o que está faltando para fecharmos a venda Segundo o autor, essa é a pior pergunta em vendas e quase sempre vai levar o cliente a pedir mais desconto Ao invés disso, você deve mostrar depoimentos de outros clientes seus que fecharam o negócio Não por causa de descontos ou por ser mais barato Mas sim por causa do valor único que o seu produto ou serviço entrega Você entendeu? Se perdeu a venda, a culpa é por conta do que você disse, fez ou deixou de fazer Jogue esse jogo a partir de agora que as suas vendas irão com certeza aumentar Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil Se você adora música, vai adorar o app da Amazon Music De todas as coisas incríveis que a Amazon oferece, essa é a minha favorita Tem milhões de músicas e milhares de podcasts e playlists para escutar de graça Você pode seguir o ResumoCast e diversos outros podcasts que adora e baixá-los para ouvir offline E ao assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a muito mais Escute ilimitadamente as 75 milhões de músicas sem anúncios Basta acessar amazon.com.br barra resumocastpodcast para experimentar o Amazon Music Unlimited por 30 dias grátis Essa é uma promoção válida apenas para novos assinantes O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento Quer começar agora mesmo? Então, baixe o aplicativo e peça para a Alexa reproduzir o seu podcast favorito Você é apenas mais um que tem o cartão de representante de vendas? Ou é do tipo que planeja para que suas ações como vendedor provoquem uma reação do tipo UAU? Pois saiba que o fator UAU pode aumentar muito as suas chances de ganhar E ele pode ser usado por qualquer pessoa O que ele é, afinal? É ser incansável para que sua informação chegue ao cliente potencial Para receber informações sobre ele Para marcar uma visita a ele É se preparar totalmente para uma apresentação perfeita Escrever as possíveis objeções E ter as respostas ensaiadas para cada uma delas É ir direto ao ponto Anotar suas ideias enquanto o cliente potencial está falando E não interromper Ser totalmente confiante no que diz e no que faz Ao mesmo tempo em que você apresenta novas e criativas ideias Com o uso de mídias que impressione Com quadros que distinguam você de seus concorrentes Ser UAU é ser surpreendente, positivo, entusiasmado, educado e convincente Em outras palavras, memorável Pergunte-se, você compraria se fosse o comprador? Faça o sentir que você acredita em si mesmo e no seu produto Ser memorável é criar uma imagem vívida na mente do potencial cliente Uma imagem que o distingue dos outros O que você faz, como você faz O que você diz, como você diz O que faz para que seu cartão de visitas seja singular? Tem um título criativo? Responda, eles são atrativos e atuais? Outros dos aspectos mais importantes das vendas É o de combinar perguntas poderosas com habilidades de ouvir Mas cuidado, as vendas realizadas envolvem 25% de perguntar e 75% de ouvir Lembre-se, você tem duas orelhas e uma boca A técnica de perguntar e responder é a essência de uma apresentação de vendas Evite perguntas fechadas cujas respostas sejam sim ou não Faça perguntas efetivas para que você entenda as necessidades do seu cliente Elas devem ser feitas com o fim de obter dados que criam uma atmosfera de vendas Se você é do tipo que fala muito e os clientes se calam É sinal que você está os chateando e perderá a venda Eles não ligam para o que você oferece se não for o que precisam A única maneira de identificar essas reais necessidades é perguntando Ficou na dúvida? Experimente estas O que você procura? O que você achou? O que lhe agrada em? Qual tem sido a sua experiência? Pratique! Depois de aproximadamente 30 dias fazendo as perguntas certas Você começará a ver a verdadeira recompensa Só aí é que você está pronto para usar de toda a sua criatividade e força Para dar destaque e credibilidade a seu produto ou serviço Você causa impacto memorável em seus clientes potenciais? Eles vão atender você outra vez? Vão retornar sua ligação? Afinal, vender ou não vender é uma poderosa questão Você quer facilitar uma venda, certo? Então primeiro estabeleça um vínculo com o seu cliente potencial Um vínculo é um elo emocional entre você e o cliente Quando você ligar para marcar uma visita Concentre-se e vá direto ao ponto logo nos primeiros 15 segundos Não é necessário fazer uma pergunta insicera do tipo Como vai? Simplesmente diga o seu nome, o nome da sua empresa E como você pode ajudar o cliente potencial Depois você pode iniciar a tarefa de estabelecer um vínculo E marcar uma visita Tente essa As pessoas adoram rir É impressionante como uma brincadeira de 10 segundos Pode formar um vínculo com um comprador Maior do que 10 minutos de conversa sobre vendas Em uma visita ao escritório do seu cliente potencial Procure pistas e pergunte sobre um prêmio ou troféu na parede Indague sobre um diploma ou foto Seu cliente ficará satisfeito em conversar sobre o que fez ou gosta de fazer Se você encontra pontos ou interesses em comum com o seu cliente Pode estabelecer uma amizade profissional É mais provável que as pessoas comprem de um amigo do que de um vendedor Venda para ajudar e não para ganhar comissões Seu desafio é se dedicar a ajudar a satisfazer as necessidades do seu cliente efetivo ou potencial O cliente quer sentir que você vai estar lá para ajudar a resolver os problemas da empresa dele Seja ético A maneira como você diz e faz é frequentemente a diferença entre obter um sim ou um não Acredite, um vendedor ganancioso pode ser detectado de longe Conseguiu captar a ideia? Agora reflita sobre o que você faz para formar um vínculo E o que você faz para que o comprador saiba que você estará lá em prol da empresa dele Quero pensar a respeito O preço está muito alto Tenho que falar com o meu sócio Me liga daqui a seis meses A venda inicia no exato momento que o cliente diz não Porque se você conseguir transformar o não em sim A venda acontece Segundo o autor, um vendedor vai escutar 116 mil nãos na sua carreira Mas basta conseguir transformar 500 desses nãos em sims Para mudar suas vidas e contas bancárias E aí, consegui te vender essa ideia? Jeffrey Gitmore acha que no mundo real existem poucas objeções reais A maioria são hesitações momentâneas Olha essa lista que parecem objeções Mas na realidade são apenas hesitações passageiras fáceis de serem superadas Preciso pensar a respeito Já gastamos todo o orçamento Tenho que conversar com o meu sócio Nunca compro por impulso Entre em contato novamente daqui a três meses Qualidade não é o mais importante para mim O mercado está um pouco desacelerado agora É a nossa agência quem cuida disso Precisamos mais dois orçamentos E finalmente, a clássica está muito cara Essas são todas falsas objeções que são utilizadas 90% das vezes As objeções reais o cliente quase nunca revela Ou porque tem vergonha da realidade Ou porque não quer magoar você, o vendedor Quer saber quais são as reais objeções que raramente são ditas Que se você estudar pode se tornar um mago das vendas? Então se prepara Objeção 1 O meu dinheiro acabou Objeção 2 Tenho dinheiro, mas o produto parece tão barato Será que ele tem qualidade? Objeção 3 Não tenho crédito no mercado para fazer essa compra Objeção 4 Não tenho poder de decisão Preciso de aprovação de alguém E isso vai dar muito trabalho Objeção 5 Acho que posso conseguir algo melhor com outro vendedor ou fornecedor Se eu procurar um pouquinho mais por aí Objeção 6 Tem outros planos Mas vai dar muito trabalho para te explicar sobre eles Objeção 7 Não quero mudar de fornecedor porque vai dar muito trabalho E eu irei magoar o meu fornecedor atual Objeção 8 Não preciso do seu produto nesse momento Não preciso do seu produto nesse momento Ou pelo menos acho que eu não preciso Objeção 9 Não estou botando fé e não confio no seu produto Não estou botando fé e não confio na sua empresa Não estou botando fé e não confio em você Mas eu tenho vergonha de te falar isso Então se você não entendeu bem essas 11 objeções que eu falei Volte esse áudio, escute novamente, escreva elas em uma folha de papel e lide com elas Escreva as respostas para derrubar cada uma delas Na sua próxima venda, permaneça vigilante e observadora à procura de sinais de qualquer uma dessas 11 objeções Pense agora na sua última venda fracassada Onde o seu cliente lhe disse que estava muito caro De qual dessas 11 objeções reais acima ele realmente estava falando? Sabia que você não conseguiu fechar a venda porque acreditou na hesitação momentânea dele? Venda e sirva também o seu cliente para poder vender novamente para ele Nunca deixe o seu cliente cantar aquela música do Ron Stones I can't get no satisfaction A satisfação do cliente é uma atividade proativa E alguém ou algum departamento da empresa deve estar constantemente em estado de escuta ativa e investigativo Para saber como o cliente está reagindo à entrega final de valor Por outro lado, um momento delicado e que sempre diferencia negócios É como eles lidam com as reclamações Então vão algumas dicas 1. Treine a sua equipe para lidar com reclamações de maneira padronizada 2. Escute o seu cliente, não interrompa 3. Diga que você sabe como ele está se sentindo 4. Faça anotações e leia de volta ao cliente Quais são os pontos específicos da reclamação? Você vai se surpreender porque muitas vezes as pessoas querem apenas desabafar E querem ser ouvidas e provavelmente o problema estará resolvido 5. Nunca culpe outro departamento da sua empresa Seja um embaixador da companhia Diga que você vai pessoalmente resolver ou encaminhar ao responsável 6. Responda imediatamente as reclamações Nunca deixe para depois 7. Dê alternativas ou opções para os seus clientes Sempre envie alguma mensagem ou e-mail escrito confirmando que foi acordado 8. Coloque um lembrete e faça um follow-up para verificar se o problema foi sanado E mais importante de tudo é a dica 9 Incorpore o aprendizado à organização Se pergunte o que poderia ter sido feito para evitar essa reclamação E implemente modificações nos sistemas de atendimento ao cliente E se você não tem o poder hierárquico de implementar mudanças Mesmo assim tem o dever de levar o caso para o seu gerente E contribuir com a melhoria da sua organização Resumo Cast Livros para empreendedores Network O desafio de se fazer bons contatos Lembra da sua mãe dizendo Não fale com estranhos Mas se quer ter sucesso em network É melhor começar a falar com estranhos Um homem sábio conhece tudo Um homem astuto conhece todos Se você quer construir sua carreira Faça um plano de network hoje Você vai tirar vantagem do poder do network? Se não for agora Quando será? Network é criar ocasião para o sucesso nos negócios e na carreira É fazer contatos de negócios E transformar as pessoas envolvidas em clientes e amigos Seus resultados o levarão à realização de mais contatos comerciais Mais vendas Mais conhecimento de negócios Se você não tem um plano de network Pode começar se perguntando Onde estou fazendo network? Onde meus melhores clientes fazem network? Quais são as 5 principais pessoas que eu quero conhecer? Quais são os meus objetivos de network no primeiro ano? Essas perguntas lhe ajudarão a direcioná-lo para o plano de network perfeito A única coisa que falta é seu compromisso Só você pode firmá-lo Se você questiona o valor do network, considere Se há 100 pessoas em um local e você tem 2 horas para interagir com elas Pode falar com pelo menos 50% delas e provavelmente fazer 30 contatos Quanto tempo levaria para realizar 50 visitas de vendas em qualquer outro ambiente? Provavelmente uma semana E para ser mais produtivo e efetivo, chegue cedo Ande pelo local para conhecer as pessoas e o ambiente Concentre-se nos potenciais clientes e faça seu comercial pessoal de 30 segundos ou menos O autor revela ainda mais algumas sutilezas do sucesso em network Aqui estão algumas Primeiro, passe 75% do tempo com pessoas que você não conhece Segundo, passe 25% do tempo promovendo relacionamentos já existentes Terceiro, não venda seu produto ou serviço Estabeleça vínculo, confiança e venda uma visita Se for capaz de estabelecer um vínculo durante um evento, saberá perfeitamente como iniciar uma conversa quando fizer follow-up para marcar um encontro Quando você engajar um cliente potencial depois da tradicional troca de informações sobre negócios Procure saber o que ele faz após o expediente, qual sua programação para o próximo fim de semana Depois que você conhece algo da pessoa, pode usar marcar um bate-papo, o que consolidará a visita importante Se você constrói um relacionamento sólido, esse alguém fará de tudo para se aproximar da sua empresa E a regra do network universal e recorrente também se aplica aqui Conheça e ajude as pessoas certas, o resto virá sozinho As palavras do próprio Guilherme define bem Sua capacidade de conquistar o sucesso em network está vinculada à sua determinação em investir o tempo que for necessário para construir relacionamentos de qualidade E você tem sorte O resultado de seu sucesso é totalmente autodeterminado O mundo digital está repleto de plataformas para se fazer amigos e construir conexões com pessoas Então por que você não aproveita essa oportunidade para começar agora mesmo? Existe uma ciência de vendas E como tal, é um conjunto de habilidades para serem aprendidas e repetidas Para depois adaptá-las de acordo com seu estilo e personalidade Esse é o caminho para o sucesso E você está no controle total Tudo começa na maneira como você se dedica ao seu modo de pensar Ele determina a sua atitude Acredite que você pode conseguir e vá atrás Nós nos tornamos o que pensamos É poético assim, mas o nome disso é atitude positiva Comece agora e trabalhe incansavelmente Você tem visitado novos clientes potenciais? Faça pelo menos 10 visitas por dia e marque 10 entrevistas novas por semana De preferência na segunda-feira Tem um ditado em vendas que diz Suas chances de sucesso aumentam em proporção ao número de visitas que você faz Uma rápida verificação dos seus números revelam por que as suas vendas estão subindo ou estão descendo E quanto tempo você tem se dedicado a dominar a ciência das vendas? Se a sua atitude diária é aprender algo novo sobre vendas Você não vai gastar mais de 30 minutos por dia E em 5 anos você será um mestre em vendas com mais de mil técnicas novas à sua disposição É espantoso o que você pode conseguir mesmo fazendo algo pequeno todos os dias Da mesma forma, quando você procura estabelecer relacionamentos duradouros com todos Cada vez que você vende Você se assegura do que é mais importante em vendas A integridade, a sinceridade e a honestidade para fazer o que é melhor para o cliente São princípios simples, mas com eles vários atributos se juntarão Para que você consiga fazer o seu cliente se sentir motivado a agir E confiante o suficiente para comprar E se é tão simples assim, por que não colocar em prática agora mesmo? Para quem é esse livro? Minha opinião é o Gustavo Carriconde Esse livro é, em primeiro lugar, para quem não acha que tem talento em vendas e não gosta de vender Isso mesmo, para quem não se interessa por vendas Pois são essas pessoas que têm a maior probabilidade de abrir um baú de tesouros E mudar as suas vidas para sempre De maneira como nunca pensaram antes Se elas conseguirem entender mais sobre vendas E é claro, também para os vendedores que gostam sim de vendas e querem se diferenciar Para mim, Ricardo Vidala, este livro é para todos os líderes Aqueles chefes de equipes que querem melhorar a eficiência do grupo Para atingir metas com uma boa dose de motivação e técnicas para vencer Especialmente, claro, para os vendedores profissionais Os que estão longe da zona de conforto E que queiram elaborar um plano para serem reconhecidos como excelentes O que mais me marcou nesse livro é para quem o autor dedicou o livro Ele dedicou para todas as pessoas que lhe disseram não em alguma venda Olha que legal Quando iniciou a sua carreira de vendedor Ele ligou para uma revista para tentar publicar um de seus artigos E recebeu a seguinte resposta do editor-chefe Abre aspas Esse artigo nunca será publicado Fecha aspas Mas Jeffrey não aceitou o não e continuou tentando Depois de uma hora, ele finalmente conseguiu outra revista Que aceitou publicar o seu artigo Imagina se ele tivesse acreditado naquele primeiro não Isso poderia ter colocado um fim na sua carreira de escritor Mas a lição que ficou foi que Sempre que ele escuta a frase Isso nunca vai acontecer Ele entende Pode ser que leve Uma hora para acontecer O que mais me marcou nesse livro foram as perguntas que estão para vendas Como o ar está para a vida Se você não pergunta, morre Se o faz incorretamente, sua morte não será imediata, mas será inevitável Se você faz perguntas corretamente, a resposta é uma venda Fazer o que precisa ser feito em vendas parece simples Talvez seja Mas não é fácil Se fosse fácil, todo mundo faria Não faz porque não leva a sério seu sucesso em vendas No entanto, se trabalhar intensamente, será totalmente capaz de fazê-lo E a frase que eu selecionei para colocar em uma camiseta A frase desse livro é A maioria das pessoas não está disposta a fazer o trabalho difícil de tornar as vendas fáceis E a frase que eu selecionei para colocar em uma camiseta é Você não se arrisca quando aposta em si mesmo E o resumo do livro A Bíblia de Vendas fica por aqui Um grande abraço de toda a nossa equipe E até o próximo episódio do ResumoCast Sempre com um grande livro para empreendedores A melhor forma de aprender é ensinando Compartilhe estas ideias com alguém E nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros Para saber mais, visite resumocast.com.br